Quem tá ralando? Alô? Quem é? É o Bruno. Oi, quem é? Oi, Bruno, aqui é a mãe da Virgínia. Que é, meu Deus do céu? Então, é sério? É a mãe da Virgínia, é sério. Eu liguei pra falar pra você. Para o carro, para o carro ali. Que ela tá doente. Ela não sai do quarto, ela não come, ela não bebe, eu não vejo a cara dela, eu tô trancado o dia inteiro nesse quarto. E eu preciso saber o que a gente vai fazer, já que eu sei que ela gosta de você, e eu preciso saber o que a gente vai fazer, você tem que ser responsável por isso. Mas a culpa é minha por isso? Eu quero que você venha até aqui, não, não é culpa sua. É que eu quero que você venha até aqui pra ver ela, pra ver o que a gente faz com isso, o que tá acontecendo. Nossa, mas o que eu posso fazer? Eu não sou mãe, a mãe é você. Ai, eu não sei, então, eu não sei, eu não sei, eu sou mãe, mas não é o Bruno, eu não sou o Bruno. Mas ela não tá bem mesmo? Não, não tá, ela tá murcha, xoxa, capenga, horrorosa. Por que que aconteceu isso com ela, meu Deus? Eu não sei, eu quero que você venha até aqui em casa e resolva o que a gente vai resolver com ela. Mas ela tá mal, tipo... Você não tá entendendo o que tá acontecendo, ela tá doente. Ah, tá doente, por que não fala, então tá... E é você, é, é, é você, ela olha você. Ai, e eu vou curar ela? Eu quero você aqui na minha casa. É, não sei se você vai curar, mas alguma coisa a gente vai ter que fazer, eu quero você aqui, tá entendendo? Ou vou ter que falar tudo de novo? Não, não precisa falar tudo de novo, já entendi. Ah, então tá bom, então tá bom. Mas por que você... Mas por que você nunca apareceu, só foi aparecer agora que ela tá doente? Ih, ué? Eu tenho que aparecer toda hora agora. Não, é que eu não te conhecia, como que eu sei se você é a mãe da Virgínia? Então você vai passar, então você vai passar a conhecer, a partir de hoje você vai passar a conhecer a mãe da Virgínia, a Virgínia tem mãe. Ah, e tá bom, então eu vou... Entendeu? Eu vou ver aqui, daí eu dou uma passadinha aí pra ver se eu consigo ajudar ela. É, não demore. Tá bom, então. Tá, tchau. Tá, tchau. Ai, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. É sério, e será que ela é dela mesmo? Que moça barraqueira, Bruno. Tem cara da Virgínia. Zé, ela puxou ela, Zé. A mãe é igual, filha. E agora? Agora vamos ter que ir lá. Acho que tá naquela casa que ela entrou, será? Não, vamos entrar, Zé. Não, tá louco que entrar, tá doida? Mandou sair lá fora, daí. Bruno do céu. Mas eu fiquei meio preocupado com a Virgínia, será que ela tá doente mesmo? Tá capinga. Tá capinga, como que que é capinga, Zé? Não sei, eu ri dessa palavra, eu não sei o que é isso. Nossa, meu Deus do céu. Vamos aproveitar, vamos dar uma passadinha lá, então. Vamos. Nossa, mas... Tomar cuidado, não vamos entrar. Vamos para o carro mais longe. Eu só vou... Sabe, você sabe por que que eu vou, né? Por quê? Eu quero conhecer a mãe dela. É isso, eu tô curioso, eu sou muito vovôquer, eu adoro uma curiosidade. Mas eu tô ao mesmo tempo com medo. Ah, mas... Ai. Mano, fica fora, não entra. Conversa, é. Imagina essa Virgínia louca, ela pode ter puxado a mãe, né? Pode ter puxado a mãe. E ficando capinga igual a mãe. Capinga igual a mãe. Será que a mãe é capinga também? Acho que a mãe é murcha. É, murcha. Tá bom, então. Eu acho que era aqui no mesmo lugar daquele dia, né? É, que nem ela entrou ali naquela casa lá. Acho que deve ser lá, porque ela não falou nada. É, não. Então deve ser. Rapaziada, tem um vídeo, assiste aí, descobri onde fica a casa da Virgínia. Só que a gente nem quis chegar perto por medo e não saber se era a casa dela de verdade, né? É, tá no card aí em cima pra vocês o vídeo, pra vocês terem. Bom, vamos nessa então? Vamos. Nossa. Coragem agora, Bruno, vai. Respira bem. Primeira vez conversando com a mãe dela. Tá, vamos lá então. Vai. Acho que ali embaixo é aquela ali, né? É, essa aí, ó, que tá com a placa. Isso. Dou uma buzinadinha? Não, vamos descer primeiro pra nos espiar pelo buraquinho. Tá bom. Daí que qualquer coisa nós chamamos, pode ser? Não. Vai devagar. Mas tem que ir. Os movimentos tem que ser realmente... Brusco, brusco. Movimento brusco. Tem uma campainha? Tem uma campainha? Deixa eu tentar olhar. Naquele dia nós não tentamos olhar. Olha, tem uma piscina no meu, Bruno. Olha, a mãe dela tá ali, a mãe dela tá ali. Quer ver, quer ver, quer ver. A mãe dela tá vindo. Tá vindo. Aí a mãe dela tá vindo. Aí tá vindo. Aí ela viu a gente. Ela viu. Aí Bruno, nem agora, Bruno. Bruno. Aí Bruno. Reza um pai nosso, pelo amor de Deus. Ai Jesus. Para com isso, para com isso, para com isso. O que foi? Oi, você é o Bruno? Eu sou o Bruno. Prazer, eu sou o professor. Prazer. Prazer. Pode ir lá, por favor. Ah, não. A gente vai preferir ficar aqui. Não. Pode falar daí. Não, eu preciso que você entre. Ah, é? Preciso que você entre. Mas por quê? Porque é minha filha, eu quero que você veja, converse com ela. Mas você fala para ela vir aqui, é mais fácil. Não, ela tá de cama. Ela não consegue sair? Não, ela tá de cama. Certeza? Pode entrar tranquila, eu morro. Bruno do céu. Mas pelo telefone você parecia tão brava? Ela falou que a filha tava com a penga, murcha. Tá com a penga e murcha. Tá com a penga e murcha. Ah, e agora, Claudinho? Ai Bruno, eu não sei. Mas eu só vou ficar aqui então. Pode ser na garagem aí só? Na garagem? Ela tá lá no quarto, eu preciso levar você até lá, porque eu não consegui tirar da cama. Ah não, no quarto eu vou... Pode entrar, por favor. Vai, você deu só no quintal, só na garagem. Fique à vontade. Não pode ficar aqui na garagem não? Não, eu vou levar você por ali, a gente vai lá. Só tem que eu vou levar. Vale inteiro e eu não consigo nem fechar o porco. E você tá chegando aqui, você só? Então é, tá na minha casa. Ah, é verdade. É que é estranho vir na casa da Virgínia. Nossa, Bruno, eu nunca imaginei que a casa era assim, bonita assim. Nossa. É enorme. Será que a casa dela é? Você é a mãe da Virgínia mesmo? Eu sou a mãe da Virgínia. Eu acho que ela pagou pra essa moça, Bruno. Ai meu Deus. Claro que não, olha as feições da Virgínia. É isso. Tá de brincadeira com a minha filha, né, parecida comigo? É, ela é linda. Nossa, a sala é de jazer, a piscina é bem linda, a piscina, a piscina tá limpinha. Ela tá com a penga, ela não quer usar piscina, mas a piscina tá linda e limpinha. Ah, e se eu quiser eu posso aproveitar. Agora não, agora você tem um problema maior pra resolver. Repara a bagunça, ó, bagunça, bagunça. Eu cheguei na hora do serviço, teve que resolver isso, né? Bruno, então. Bruno do céu. Que casuna? Mas não é nenhum outro. Você tá com medo de mim? Eu sou a mãe da Virgínia. Por isso mesmo. É por isso que você tá com medo. Vamos, pode ficar. Você não assiste os vídeos, moça, não? Como que é? Nossa, você não assiste os vídeos? Você não vê o que ela faz? Você não vê o que ela faz? Como assim? Só vídeos. Ai, meu Deus. Isso. Mesa, diretada. É pra fazer umas negocinhas da escola, né? Vocês não vão reparar, né? Não. É uma pistola de cola quente, Bruno, ó. É, Bruno, é uma pistola, Bruno? Mas é de cola, ó, é mole, ó. Pistola de cola quente, ó. Não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Ai, eu tô zanada. Vem. Eu vou ficar, você comeu minha palma. Ai, eu tô com medo. Ela tá doente mesmo? Ai, casa escura, moça. Ela tá aí? Tem a luz. Ai, eu não. Calma, calma, calma. Ai, Bruno, do céu. Ai, Bruno, do céu. Pare com isso. Devagar, né? Ai, meu Deus, calma. Nossa, tu é descômodo pra lá. O que é aqui? O que é aqui? Eu não tô entendendo por que que você não quer falar com a Virgínia. É porque eu tô com medo dessa casa de você dela e você ser a mão de mão falsa. Claro que é, imagina. Eu já falei que eu vou ser olhando minhas soluções. Eu sou a cara da Virgínia. Tem certeza? E aqui, é o seu quarto? Aqui no meu quarto. Ó, meu chinelo. Ó, meu closet. Ó, ó. Essas coisas lindas que eu tenho. Ah, mas não tem nenhuma foto de vocês da família aqui? Ah, a gente não curta muito ficar pendurando foto, sabe? Esse santinho aqui, cara do meu papai. Coisa antiga, ó. E aqui? Aqui, ó. É o escritório. Escritório. Ah, escritório. Aqui é ventilador, né? É, isso. E aqui é o quarto da Virgínia. Ai, meu Deus do céu. Bruno, eu olhei na porta ali, ó. Já tem uma foto dela lá, pôs uma na porta, Bruno. Ó. Tem uma foto dela. Eu tô falando por isso que eu liguei pra você. Bruno do céu, olha isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá escrito Bruno, gostoso, Virgínia.